Tendência da decoração de casas, bares e restaurantes é a LED Retro ou Lâmpada Vintage. Esse tipo de lâmpada com cara de antigo modernizado fica muito bacana exposta em luminárias pendentes e abajures. São ótimas pedidas para deixar o ambiente mais quente, principalmente aqueles modelos que tenham a luz amarelada. Essas lâmpadas compõem muito bem ambientes com estilo contemporâneo e industrial. E em salas de jantar e dormitórios criam efeitos incríveis. Bora escolher a sua? Acesse nosso site ou app.